E aí gente, não deixa aí de compartilhar, de seguir nós no canal, dá essa forcinha pra nós aí, a gente vai ficar muito feliz por aqui e vamos trazernos sempre novidades aí pra vocês. O que eu quero falar hoje é sobre a edição 2021, que ela veio com um pequeno detalhe, uma pequena diferença, que é a etiqueta da caveirinha, pra quem não sabe, eu vou pegar um boné aqui, 2020, a caveirinha é essa etiqueta aqui, ó, etiqueta, deixa eu mostrar, aí, caveirinha, onde tem aquelas letrinhas douradas, tá vendo? Tá vendo aí? Essa etiqueta, exatamente, essa etiqueta não está vindo no modelo 2021, tá? Gente, não está vindo, essa etiqueta é normal e depois vem esse punhado de etiqueta, mas a etiqueta da caveirinha não está vindo, é isso aí. E aí eu passei por aqui pra compartilhar com você que gosta, que é apaixonado por bonés da Oakley e comprou um boné 2021 e de repente se deparou que não tem a etiqueta e ficou com aquela insegurança. Será que é falso? Será que é verdadeiro? Fique tranquilo, o seu boné, o seu boné é verdadeiro sim. Sim, simplesmente a Oakley parou de colocar a etiqueta da caveirinha prateada, né? Parou de colocar essa etiqueta nos bonés na edição 2021 e eu estou aqui compartilhando com vocês. Gostou da dica? Não deixa de compartilhar, de marcar o canal, marcar o sininho pra ter novidades, beleza? É isso aí. Tchau.